E aí galera, estamos de volta aqui para trazer para vocês mais uma receita, só que hoje eu quero começar diferente, hoje eu quero começar agradecendo a todos pela audiência ali do canal, muita gente se inscrevendo, a gente está super satisfeito com isso e vai cada vez mais se esforçar para trazer coisas interessantes e merecer essa audiência com vocês. Então hoje, inclusive hoje eu quero fazer até uma coisa mais assim, mais legal que é um bolo, para quem se comportou bem, comeu leve, treinou, a gente vai recompensar com um bolo, não seria um bolo de chocolate, ou um bolo de creme, não, vai ser um bolo sem glúten, claro, para não fugir da nossa proposta, mas a gente vai fazer um bolo de cacau sem glúten. Essa receita é uma receita que eu vi uma amiga fazer um bolo de chocolate e eu achei muito interessante porque não levava farinhas, era simplesmente com chocolate. Quando você faz comidas leves, comidas fit, você tem duas formas de fazer isso, ou buscar dentro das receitas tradicionais, receitas que já se encaixem nesse perfil, ou então você pega receitas tradicionais e substitui por ingredientes com menos caloria, com menos açúcar, de forma mais saudável, ingredientes que tenham características nutricionais melhores do que os usados tradicionalmente. Então o que eu fiz? Eu peguei a receita dessa amiga e troquei as coisas, os ingredientes que são utilizados, para que ficasse mais ou menos dentro do que a gente espera aqui das receitas propostas no canal. Os ingredientes vão ser o nosso bolo de cacau sem glúten. O cacau. A gente vai trabalhar com cacau em pó. Onde é que eu acho cacau em pó? Normalmente em supermercados você não acha, mas tem lojas especializadas hoje na cidade, várias lojas especializadas na cidade, que trabalham com isso. Lojas de produtos naturais, você encontra facilmente o cacau em pó. Inclusive em algumas delas, eu recomendo que você procure onde vende a granel, que o custo é bem menor. Você pode chegar lá e pedir eu quero 100g, eu quero 200g, eu quero 1kg. Dependendo da sua necessidade. Então é interessante que você pegue nesse tipo de loja, que o custo sai mais em conta. Então a gente vai usar uma xícara de cacau, uma xícara de açúcar. Açúcar? Vamos usar açúcar? Vamos. Vamos usar açúcar demerara. O que é o açúcar demerara? É um açúcar que vai ter basicamente a mesma caloria de um açúcar normal, tá? Cristal. Só que as características nutricionais dele são bem melhores. Ele tem muito mais vitamina, muito mais nutrientes do que aquele açúcar que a gente costuma usar, o cristal. Certo? Por isso a gente usa às vezes o demerara para as receitas mais funcionais. A gente vai trabalhar com 100g de coco ralado. Não precisa se preocupar em pesar. Quando você compra o coco ralado no supermercado, ele já vem em envelopes de 50 ou 100g. Então você não vai nem precisar se preocupar em pesar, tá? Na receita original dela, dessa minha amiga, teriam esses ingredientes mais o fermento, que a gente vai utilizar. E o fermento a gente vai usar duas colheres de fermento, tá? E manteiga. Duas colheres de manteiga. Só que a manteiga, a gente vai utilizar a manteiga guia. Manteiga sem lactose, com a caloria mais baixa, tá? Mais funcional. E o que mais? Vai leite? Não, não vai leite. É um bolo à base de ovos. A gente vai trabalhar com oito ovos, tá? Para fazer isso. Seguindo a linha de ingredientes mais saudáveis, eu estou usando o ovo caipira. A gente encontra o ovo caipira em granjas ou até em supermercados. Eu acredito no supermercado. A gente vê pela cor da gema quando o ovo é caipira. Dá para perceber pela cor da gema. Então eu estou comprando até no próprio supermercado mesmo. Mas se você não achar algumas granjas, tem esse tipo de ovo. A gente vai pôr tudo no liquidificador. Depois que a gente terminou de bater aqueles ingredientes no liquidificador, a gente pode pôr a castanha triturada agora. Eu não quis colocar porque você não podia triturar demais a castanha. Eu quero que ela tenha uma certa consistência para a gente sentir ela com coisa. Então você pode pôr aí uma meia xícara de castanha triturada. Meia xícara de castanha. Aí você só mexe. Dá para a gente ficar com a textura da castanha. Essa castanha não veio na receita original da minha meia não. Estou colocando aqui a mais para a gente ver o que é que dá. Fora todo esse trabalho que a gente teve até agora, a gente vai ter só mais um trabalho que é o de untar a forma. O que é untar a forma? Passar manteiga na forma para que quando ele for desenformar o bolo, ele saia com facilidade. Tá? Vou pegar um pouquinho de manteiga por dentro da forma e vou utilizar um pincel. Se você não tem um pincel, se você não tem um pincel, você pode usar a mão mesmo, uma colher, alguma coisa assim. Eu sou louco nos utensílios, então eu estou sempre comprando utensílios para facilitar a minha vida. Mas a gente fica bem mais fácil. Olha só. Olha só. A ideia da gente é ser prático aqui no canal, é fazer rápido, né? A gente não tem mais tempo. Então é interessante que a gente dispunha de alguns equipamentos para facilitar a vida da gente. mas pode enfiar a mão mesmo com a manteiga no trabalho. O problema é que você vai ter que lavar a manteiga. Olha só. É uma massa bem consistente. Tá? A gente pôs bastante coco ralado. Ela vai ter uma consistência boa. Agora que a gente já colocou a massa na forma, a gente leva ao forno. O forno deve ter sido ligado mais ou menos uns dez minutos, aceso uns dez minutos antes, para que ele já esteja pré-aquecido quando a gente for colocar. Dependendo do forno que você usa, se você tiver como medir, 180, 200 graus, a gente vai deixar ele no forno durante quarenta minutos. Quarenta, quarenta, dois minutos, a gente vai testar se ele já está ok. Bom, passados os quarenta, quarenta e cinco minutos, a gente vai verificar como é que está o bolo. Tá? Vamos lá, testar aqui. A gente enfia o garfinho. Se sair limpo, é porque está praticamente aí no ponto. Depois de retirarmos o bolo do forno, a gente aguarda ele esfriar. Tá? Não é legal desenformar com ele quente. Pelo menos eu não consigo. Se alguém consegue, eu não consigo. Mas, então a gente vai aguardar um tempo aí para ele dar uma resfriada para a gente desenformar. Bom, então vamos lá. Chegou o grande momento. Sempre é um momento muito tenso, para quem não dê experiência com isso aqui. Eu vou, inclusive, até dar uma ajeitada aqui com a faca. Bom, então a gente vai colocar o prato em cima, emborcado, tá? Para virar. Como eu disse, isso é um momento de muita tensão. Pode dar certo, pode dar errado. Opa! E agora? Tadam! Aqui o nosso bolo de cacau. O cacau tem propriedades excelentes. É bom para o coração. É bom para o cérebro. É bom até para TPM, meu amigo. Faça para a sua mulher. Tá? O cacau, ele tem diversas propriedades. Vitaminas. Tem muitos antioxidantes. É bastante interessante. Então, tá aí o nosso bolo de cacau. Tá? Se eu conseguir fazer, você também consegue. Tá? Quero ver os comentários. Quero ver vocês tentando fazer. Tá? E coloque nos comentários aí. Tá? Sugestões. Alguma coisa. Tá? Se você gostou do nosso bolo de cacau. Se você gostou da nossa receita. Dê o seu like. Compartilhe. Comente. Faça críticas. Coloque as suas experiências com as nossas receitas. Tá? E é isso aí. A gente fica por aqui. E muita saúde e superação para você. Tchau.